Galera, seja bem vindo ao canal galera, nós estamos aqui no posto Galera, é o seguinte, olha só, tá tendo, aqui ó, tá tendo a feira do Iveco Olha lá, uns Ivequinhos galera, vermelho, tudo aqui no posto ó, e eu tô mostrando pra vocês Tá vendo? Galera hein, top demais hein Galera, e hoje nós estamos com esse aqui ó O que vocês acham? Olha lá, todo sujinho, ah sujo não, tá camuflado Galera, que caminhão hein, olha lá Eu pensei galera, que ele ia ser mais feio, mas olha essa camuflagem galera Ficou top, top mesmo Olha o farolzinho dele ó Nossa Galera, eu me apaixonei por esse caminhão Olha só que molinho que ele é Deixa eu ver aqui na frente pra onde que a gente tá indo Porque, ah é aqui a saída Senão nós sai lá em cima dos caminhãozinhos galera Vamos lá então Agora a pista Ah, vou pegar a pista dupla ali ó Galerinha Galera É top demais hein Galera, eu tô tentando fazer o melhor que eu posso pra mostrar tudo O que tem aqui, beleza Tudo O movimento Tudo Galera, esse caminhão Galera, anda demais Olha só, eu tô Ele só tá no embalo galera Tá 80 por hora Só no embalo galera Não tô acelerando ó Acabei de abastecer ali agora no posto Coube mil conto de óleo diesel E vamos indo galera Galera Galera, se você quiser se inscrever É Paulo Cardoso Com Z E Paulo Cardoso Paraíso Tá certo? Eu tenho essas duas contas aí galera Se você quiser dar uma passadinha lá pra ajudar o canal Uma eu tô com mil oitocentos E a outra mil quatrocentos e cinquenta Inscrito Não é muito galera Mas eu tô contente demais É muita gratidão galera Galera, eu tô indo um pouquinho nessa câmera aqui Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês a estrada Tá vendo? Porque essa estrada aqui é É pista dupla Então Ó Ota É uma cidade logo ali à frente Galera Galera, esse caminhão aqui é todo a ar Bem-vindo à Goiânia Olha Goiânia galera Bem-vindo à Goiânia Vamos aqui por dentro Pra ver um pouquinho da cidade Cidade de Goiânia Cidade linda hein galera Olha Rodoviária Empresas Empresas Aplausos Aplausos Olha que praça de pedágio galera Olha só Que monte Que monte de Cancela que tem pra passar Aplausos 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 Só no cavalinho é top demais Olha Pensa num caminhão top demais Vamos dar uma voltinha aqui Pra me mostrar ele Tá escurecendo galera Porém Agora com essas luzes aqui na cidade Tá bem legal Olha o farolzão Deixa eu esperar esse ônibus passar Galerinha Que legal Olha lá o charado Estamos na cidade de Salvador Olha o barulho Olha o barulho Galera, espero que vocês tenham gostado Eu fiz com bastante carinho Pra vocês, tá bom? Eu sempre falo isso, galera Mas é porque eu tenho o prazer mesmo De fazer Os vidinhos pra vocês, tá bom? Galera, procura as lives Tá bom? Do Paulo Cardoso Eu tô fazendo live quase todo dia Tá certo? Olha lá Que lindo Eu queria mostrar, galera, a noite Porque, olha lá A luz de LED que tem O farolzinho Olha lá que coisinha É arrumado Olha aí, é arrumado, galera Entendeu? Top demais, hein? Galera, então foi isso mesmo Tá bom? Eu vou parar aqui no posto Aqui Eu vou tomar um banho E vou Vou tomar um banho Vou Pernoitar aqui Tá bom? E Espero vocês na próxima viagem, tá? Iveco Falou, tchau, tchau